Agora sim! A luta do século! Está pronto para aprender, morcego? Por onde quer começar? Que tal uma aula de como levar uma surra bonita? Não vai falar nada? É do tipo durão e quieto? Bem, vamos ver se dá pra mudar isso. Vou te fazer pedir misericórdia e chorar de dor. Você não esperava por isso, esperava? Vai precisar... Acabou com ele! Isso vai doer, bate a pernação! Espaga ele! Vamos, morcego! Obrigado! Você não está acostumado com isso? Não deixe de baterem! Vamos, morcego! Vamos, morcego! Vamos, morcego! Não deixe de baterem! Vamos, morcego! Vamos, morcego! Vamos, morcego! Ruaz! Vamos, morcego! Ah, bom trabalho. Você foi muito bem agora. Tô impressionado. Pode cair.